Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite pra vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o seu like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem conteúdo novo todos os dias aqui. Então vamos pro relato de Maledite de hoje, que é este. A minha avó venceu 5 Maledites. Vamos ver. Olá, Ana! Como você está? Eu me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Eu sou de São Paulo, conheci seu canal através do meu filho, que gosta dos vídeos do Matheus. Meu relato será sobre a minha avó materna, que teve 5 Maledites em sua vida. Pode ler tranquilamente, que não terá nomes e se porventura eu citar algum já estará trocado. Assombrados, peguem pipoca, água e sentem que a história é longa. Bom, tudo começou quando a minha avó conheceu meu avô com 17 anos, isso lá em 1952, mais precisamente em Botucatu, interior de São Paulo. Minha avó, a caçula de 5 irmãos, criada pra não trabalhar e casar cedo e obedecer o marido. Ela conheceu, deu certo, deu certo já de se casar, é isso? Namoro naquela época não podia durar mais do que um ano, aí já tinha que casar, sabe? Isso eram os costumes da época, antes que alguém venha aqui julgar. Enfim, meu avô, um homem bonito e muito galinha, se interessou pela minha avó e acabaram casando. A família do meu avô consistia em minha bisavó, Maledite número 1, Uma portuguesa brava, que gostava de tudo do jeito dela, não gostava de ser contrariada. Meu bisavô, um homem bom, mas comandado por ela. Minhas duas tias, Maledite 2 e 3, tinham mais dois tios, porém esses eram tranquilos, não vou nem entrar na história. E a minha bisavó, quando meu avô namorava com a minha avó, ela não era ruim, ela só se mostrou uma Maledite mesmo, depois do casamento deles. A minha avó, depois de casada, morou por alguns anos, ainda em Botucatu, mas logo resolveram se mudar pra São Paulo, onde as oportunidades seriam melhores. Nessa época que resolveram mudar, a minha avó já tinha três filhos, o meu tio, a minha mãe e a minha tia, todos assim com diferença de dois anos entre eles. Ninguém perdia tempo naquela época, casou, já tinha filho. Então toda a família do meu avô resolveu vir também, menos a família da minha avó. Eles não quiseram vir pra cá, até hoje alguns permanecem lá em Botucatu. Minha avó, a princípio, era uma mulher inocente, bondosa, acreditava em tudo e em todos. Não se importou em vir pra São Paulo com a família do meu avô. E não percebia as Maledites que a cercavam. Pois bem, chegando aqui, cada família arrumou sua casa e foram cada um pra sua. Meu avô logo tratou de arrumar um emprego e minha avó cuidava dos filhos. Meu avô era um ótimo mestre de obras e não faltava serviço. Então, agora entram as três Maledites na história. Lembra que eu falei que meu avô era um galinha? Pois bem, agora começa de verdade o inferno na vida da minha avó. Meu avô começou a sair com diversas mulheres. E pra completar, a sua mãe e as suas irmãs sabiam e apoiavam o meu avô. Minha avó, até aí inocente, nem desconfiava. Nessa época, o meu tio mais velho já tinha uns 13 anos. E a minha bisavó, a Maledite número 1, começava a fazer a cabeça do meu tio contra a minha avó. Minha bisavó e minhas duas... Minha bisavó e minhas duas filhas? Ou minhas duas tias? Acho que minha bisavó e minhas duas tias... Ah, não sei. Elas eram da Umbanda. Mas elas não procuravam fazer o bem, não. Elas iam era pra fazer o mal mesmo pros outros. Antes que me julguem sobre religião, eu quero deixar claro que eu não tenho preconceito algum, de nada. Eu tenho amigos excelentes na Umbanda, no Espiritismo, como também conheço pessoas de mau caráter no Evangelho. Ou seja, não é a religião, e sim as pessoas que frequentam com má intenção. Mas voltando ao relato, as três Maledites iam ao centro com o intuito de acabar com o casamento da minha avó e destruí-la. Simplesmente pelo fato de elas não gostarem da minha avó, por achar que ela não era a esposa perfeita pro meu avô. Eles começaram a fazer a cabeça do meu tio mais velho contra a minha avó, tipo, fazer a cabeça do filho contra a mãe. Tanto que ele foi morar com a minha bisavó, se virando contra a minha avó. Não, eu acho que a essa altura, meu tio já com 16 anos, a minha avó já tinha mais três filhos... Mas como assim? Mais três filhos? Que são minhas duas tias e meu tio caçula. Os outros mais velhos já trabalhavam e minha avó ainda em casa, cuidando da casa e tal, porque ela foi criada pra ser assim, né? Ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, pronto. Nessa época, meu avô já tinha diversas amantes, inclusive uma que dizia ser amiga, onde fazia reunião dentro da casa da minha avó, reunião de Tupperware. E a minha avó, na época, nem desconfiava, coitada. Pra você ver, a cara de pau dessa mulher. Saía com meu avô e frequentava a casa dele. No centro, onde a minha bisavó e suas filhas iam, não tava dando resultado nos trabalhos. Então, conheceram a Maledite número 4. E nada mais, nada menos, que é nada mais, nada menos do que a mãe de santo do novo centro que elas acharam. E pra completar, essa mãe de santo foi amante do meu avô também. Ai, meu Deus. Ou seja, estavam todos querendo acabar com a minha avó. Minha bisavó, suas duas filhas, a mãe de santo. Meu avô, que cedeu também a esses trabalhos, porque ele saía com a mãe de santo. E o meu tio, que era o seu filho. Você acredita que ele ia nesse centro fazer trabalhos pra matar a minha avó? O próprio filho? Isso mesmo, Ana. Olha ela falando comigo aqui no relato. O próprio filho querer o mal da mãe. Mas a minha avó é dura na queda. Sempre católica, sempre acreditando em Nossa Senhora Aparecida. Fazia suas novenas, ia à missa. E todos esses trabalhos caíam por terra. Às vezes ela ficava doente devido aos trabalhos que as quatro Maledites faziam. Meu tio mais velho e meu avô também. Mas a minha avó tava sempre firme. Nessa altura, ela já sabia das Maledites. Porém, sobre a amante, ela nunca fazia nada. Tinha medo... Ah tá, porém, sobre a amante do meu avô, a minha avó nunca fazia nada. Porque ela tinha medo de se separar. Tinha medo de se separar. E então ela se sujeitava a fechar os olhos pra isso. Minha bisavó pegou um ranço da minha avó, porque todos os trabalhos feitos não surtiam efeito, não surtiam o efeito esperado, né? Então um dia minha avó se cansou e mandou meu tio ir morar com a bisavó, uma vez que estava dentro da casa dela, fazendo trabalho contra ela. Minha bisavó ficou furiosa e as duas brigaram. Onde a minha bisavó falou em alto e bom som. Você vai morrer com um metro de língua pra fora, implorando por água. E eu estarei perto pra ver e rir de você. Meu Deus! Minha avó apenas disse, que seja então, veremos. Passaram-se ali alguns meses e a mãe de santo, a maleditinha número 4, uma das amantes do meu avô, morreu do nada. Simplesmente ninguém sabia dizer o que aconteceu. Minha bisavó e as filhas ficaram chocadas, mas não pararam com os trabalhos. Anos se passaram, trabalhos e mais trabalhos, e minha avó firme e meu avô com amantes. Nessa época, os filhos já grandes, meu tio já tinha parado de fazer trabalhos contra minha avó, já tinha se casado, minha mãe engravidou de mim. E quando eu nasci, o meu avô chegou na minha mãe e perguntou se ela tinha roupinhas de bebê pra doar pra uma mulher próxima, olha o trabalho dele que tava precisando. Minha mãe, na sua bondade, deu as roupinhas que não mais me serviam, deu pra essa mulher. Então isso se arrastou por uns 3 anos. As minhas roupas não serviam mais e a minha mãe doava pra essa mulher aí. Ok. Essa mulher, entre aspas. E eu já falo por quê. Simplesmente porque essa mulher era a maledite número 5, a última amante do meu avô. E essas roupinhas que ele pedia pra minha mãe, era pro filho dele com essa amante. Assim, ele fazia outra família. Minha mãe descobriu, deu brigas e mais brigas, e a minha avó nunca se separava. A essa altura, já não era nem pai por dinheiro, porque todos os meus tios trabalhavam e eles podiam sustentar a minha avó. Eu acredito que era por dependência emocional, porque o meu avô foi a vida inteira o seu único homem, sabe? Bom, minha bisavó, a maledite número 1, caiu de cama e ninguém também descobriu que ela tinha. Resumindo, Ana, isso perdurou aí por uns 20 anos e ninguém, nenhum médico, descobria a doença da minha bisavó. Ela simplesmente definhava na cama. E suas filhas? A maledite número 2 se casou, a maledite número 3 ficou solteirona e houve rumores na família de que a maledite número 2 tinha um caso com o cunhado, marido da irmã, sem que a irmã desconfiasse. Ou então sabia e se fazia de egípcia, porque o marido tinha grana. Passados mais anos, meu avô tinha ali já sua segunda filha com a maledite número 4, com a 4 ou com a 5? Agora fiquei perdida. que veio a nascer com síndrome de Down. Para a época isso era um assunto não comentado, sabe? A segunda família do meu avô era assim, o seu primeiro filho revoltado. Não gostava do meu avô, foi para o mundo das drogas. A segunda filha tinha síndrome de Down. E era um estágio bem agressivo, digamos assim. Ela inclusive não falava. Tudo isso devido a diversos trabalhos que essa maledite fazia para acabar com a minha avó. O meu avô, por ser um mestre de obras, nunca fez uma casa para a minha avó. Eles sempre moraram de aluguel, ou ela sempre morou de aluguel, não sei. Chegando até um dia, eles moravam de aluguel, chegando até um dia a serem despejados. Porque o meu avô gastava o dinheiro do aluguel ainda com o amante, a maledite número 4. Mas peraí, a 4 não era mãe de santo? Ele já não estava com a outra lá, com a 5? Que teve um filho, porque as roupinhas eram da 5? Estou perdida nas maledites, gente. Nas amantes, na verdade. Bom, então foram despejados. Ele nunca construiu uma casa, pagava um aluguel e ele ainda usava o dinheiro do aluguel para gastar com a amante. Que vergonha esse dia, Ana. Eu tinha uns 8 anos quando houve esse despejo. Os vizinhos vendo aquilo e comentando. Nossa, um horror. E minha bisavã? Doente. E continuava ruim. Mas não tinha arrependimento nenhum, não. Pelo contrário. Ela... Ela... Ela porrinhava isso. Meu avô, as suas filhas, as maledites 2 e 3. Nessa altura, elas já não queriam mais fazer os trabalhos, sabe? Mas a filha, maledite número 2, que era casada, desde quando começou a ir no centro de Umbanda, todo dia de madrugada, ela dizia que um ser grande e preto aparecia no seu quarto. Isso durou por uns 30 anos. Todos os dias ela falava isso. Que essa criatura não deixava ela em paz. Vai lá fazer coisa errada. Chegando em 1996, a minha avó até que enfim colocou um ponto final no seu casamento. E o meu avô definitivamente foi morar com a maledite número 4 ou número 5. Fiquei confusa. E a minha bisavó veio a falecer. Sim, Ana. Mais de 20 anos doente. Definhando na cama, sem médico algum saber o que ela tinha. E sabe como ela faleceu? Com a língua pra fora. Implorando por água. Da mesma forma que ela disse que a minha avó ia morrer. E ela ia ver e rir. E mesmo assim, a minha avó nunca deixou de ver a minha bisavó. Ela visitava sempre. Até levava guloseimas pra ela. Sempre com o coração em paz. Mesmo sabendo do mal que a minha bisavó tinha feito pra ela. Pois é, uma hora a conta chega. E nessa altura, as maledites 1, que era bisavó, e a 4, que era mãe de santo e amante, já não estavam mais entre nós. Bom, isso abalou a família do meu avô. E finalmente acabaram os trabalhos contra a minha avó. Mas a conta de cada um ainda iria chegar. Lembra do meu tio que fez trabalhos pra minha avó morrer? Pois bem, nunca teve um casamento duradouro. Casou duas vezes sem sucesso. Teve empregos ótimos e nunca parou em nenhum. E bebia muito. Teve um câncer no intestino, com metástase pro estômago. Sofreu muito no seu leito de morte. Falecendo em 2014. Minha tia, a maledite número 3, a solterona, também teve um câncer no útero, com metástase no intestino grosso e delgado, onde teve que retirar os dois, sofrendo muito também. E faleceu em 2022, sendo cuidada pelo irmão e pela cunhada que a maltratava. A maledite número 2, a tia casada, está internada numa clínica de reabilitação, definhando e com demência. Seu casamento era difícil, o marido era ruim. Ela teve três filhos, desses, dois não gostavam do pai, por ser um homem difícil. O marido dela veio a falecer ano passado e seu filho não o perdoou, morrendo assim, sem conversar com o mesmo. Meu avô teve um AVC. A amante, a maledite número 5, não o quis doente. Diz que não ia cuidar não, que a família é que deveria cuidar. Claro né, depois que tirou tudo dele, aí ele não servia mais pra nada. Meu avô deixou uma casa pra ela e pra minha avó, nada, só desgosto. Minha tia se compadeceu, resolveu cuidar do meu avô na casa dela. Meu tio caçula, depois que meu avô foi morar com a amante, ele foi o responsável por cuidar da casa, com 14 anos. Ele já trabalhava com essa idade e tinha a responsabilidade de um aluguel e de cuidar da mãe, a minha avó. Por esse motivo, ele ficou com muita mágoa do meu avô e não o quis de volta na casa da minha avó, mesmo doente. A minha avó, coitada, nunca teve voz ativa. Foi criada pra ser comandada e achava que tinha que ser assim. Mas graças a Deus ela teve filhos bons que abriram seus olhos. Meu avô sofreu no seu leito de morte e não foi pouco não. Ele morreu pedindo pra voltar pra minha avó, acredita? Mas não teve esse pedido atendido. Minha avó ia até a minha tia, o ajudava, mas não o queria de volta. Ele morreu em 2007 e a sua amante e os seus filhos não apareceram no velório. Aliás, ninguém não sabe de mais nada dessa família. Que família? Do avô? Bom, chegamos nos dias de hoje. Minha linda avó tem 89 anos e estamos organizando a festa de 90 anos, que será em agosto. Está plena, não tem nenhuma doença, lúcida e adora dançar. Nunca mais se casou de novo. Meu avô foi seu único marido e namorado. Sua médica diz que a sua saúde é de uma criança de 10 anos, porque ela não tem nada, nem pressão alta, nem colesterol, muito menos diabetes. Todas as maledites que passaram em sua vida, da sogra, as cunhadas e amantes, todos esses tiveram finais tristes. Sem contar o do meu tio mais velho e do meu avô, que também tiveram suas contas acertadas, digamos assim. Sabe, Ana, às vezes eu escuto as pessoas dizendo que quando alguém ruim morre, vai pagar. Eu acredito que a lei do retorno vem em vida mesmo. Uma hora a conta chega para todos. Sendo boa ou ruim, é a lei da semeadura. Só lamento que nesse meio de maledites e trabalhos espirituais, teve o meu tio, seu próprio filho, querendo o mal da mãe. E meu avô, que mesmo por tudo isso, foi um homem bom. Ele não tinha vícios de bebida nem cigarro. Mas o seu erro foi sempre ser muito mulherengo. E a sua família ainda apoiar isso. Ana, sempre quis contar esse relato. Eu acho linda a história da minha avó. Que mesmo ali aos trancos e barrancos, ela foi feliz do jeitinho dela. Mesmo meu avô morrendo e não deixando nada para minha avó, ela ficou bem. Sofreu, mas tá bem. Criou seus filhos, todos bem casados. Tem 12 netos e 9 bisnetos. Ana, obrigada por ler o meu relato. Eu sei que ficou longo, eu resumi muito ainda. Olha, se fosse para contar tudo, daria muito mais partes e você ia ter que dividir, acredite. Desculpe se tiver erros, eu revisei antes de entregar, mas pode ter passado algum. Um grande beijo a todos, a você, ao Matheus, aos babies e aos pets e fiquem com Deus. Eu vou deixar... Ah, tá. Ela deixou uma foto da avó dela, que tá muito melhor do que eu com 45 anos. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, olha só. E olha, gente, eu conheço história... Deixa eu só anotar aqui o que eu contei. Conheço histórias, de fato, desse lance, assim, de que a pessoa desejou mal, falou tanto ruim dos outros e não sei o quê. E no fim, parece que tudo que a pessoa jogou de ruim, que falou contra, que deu risada, que não sei o quê lá, botou tudo para a família dela. Tudo, assim, você olha assim, você fala... É, olha lá quem falava, não é? Então, é aquela coisa, né? O que você joga para o universo, o que sai da tua boca, cuidado, né? Mas, gente, assim, o ápice disso, acho que foi a maledite número um aí, falar para a Nora, né, no caso, que ela ia morrer com a língua para fora, pedindo água e ela ia estar do lado para rir disso. E foi exatamente a forma que ela morreu. Ai, gente, que sirva de lição, que a gente pense muito antes de abrir a boca para falar uma coisa ruim, para jogar uma coisa ruim nos outros, não vale a pena. Ai, gente, é um atraso, é literalmente um atraso de vida fazer isso, sabe? Não tentar buscar, melhorar o coração, elevar os pensamentos, sabe? Mas não é fácil, não é fácil, ninguém é santo aqui, não, né? Todo mundo está na vontade de dar umas esganadas, umas gritadas, mandar dar. Essa a gente faz mesmo, mas, assim... Vamos tentar melhorar. Que fique mais um relato de lição aí, que a gente fique assim, né, com os olhos abertos, com as maledites, mas que não nos igualemos a elas. Ok? Pessoal, esse foi o relato de hoje. Se for comentar, que seja com respeito, por favor, porque não somos maledites. E se tem uma história desse tipo, de repente, quem sabe, conta para a gente. Esse foi o relato de hoje, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau. Tchau.